O teu anjo ali, manda teus anjos sobre nós A Arcília mandou mensagem agradecendo pelas orações Ela disse que tem recebido muitas graças E ela está pedindo as bênçãos de Nossa Senhora, é isso Sabe que nesses dias eu fiz oração pelos nossos bichinhos de estimação Foi um sucesso, um monte de gente mandou, enviou foto É claro que não deu para a gente colocar durante o programa Mas eu disse assim, eu quero colocar ainda essa semana a sua foto com o seu bichinho Olha aí, o pessoal foi enviando fotos e mais fotos Cadê? Cadê? Está aí? Vamos ver, vai lá Olha lá Olha a Letícia, o peixinho dela O que mais? A Juliana e a Lilica Ah, que gracinha, meu Deus Está aí a Michelle e a família e o Thor Quem mais? Iane e Paco A Estrela e Daniela Olha aí, José e Fofa Vamos ver aqui, ó Tobi da Natália Ô Jesus, que bonitinho Aqui está Maia, do Vitor Quem mais? Tem mais? Está aí, ó Mute, do Vitor também Vamos pedir a São Francisco de Assis São Francisco de Assis Cuida dos nossos animais E nos ensina também A cuidar dos nossos animais São Francisco de Assis Que venham dos céus bênçãos e graças Sobre as nossas famílias Sobre os nossos animaizinhos de estimação São Francisco de Assis São Francisco de Assis Fazei-me instrumento de Vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Senhor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Senhor Fazei-me um instrumento de Vossa paz Assim seja Amém São Francisco Cuida de nós Amém Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Já sabe a resposta? Eu coloquei a imagem, né? De Nossa Senhora O nome, qual é o título, né? Dessa Nossa Senhora Eu já dei duas dicas E eu gostaria que se você sabe Já colocasse Coloca de novo aquela imagem Então aqui na tela Ó Segunda dica Ela apareceu A Catarina de Laboré É A terceira e última dica No dia 27 de novembro É celebrado o dia dela Agora tá muito fácil, né? Você certamente já entrou aí também na internet Vamos fazer o seguinte Vamos revelar daqui a pouquinho, pode ser? Então, ó Daqui a um minuto eu vou revelar qual é a resposta certa Nós já vamos ter aqui um potinho Onde eu quero ter os nomes daqueles que estão participando Estamos ao vivo pra todo o Brasil Vai! Pessoas que recebem muito carinho dos pais Se acham mais atraentes Você sente que tem a beleza de um artista de Hollywood? Deve ser porque sua mãe te amou bastante É, a sua opinião frente ao espelho depende muito de como foi a sua relação com seus pais Essa foi a conclusão de um estudo da Universidade da Finlândia Que entrevistou 1.200 pessoas Com que frequência você e sua mãe conversaram durante a infância? Ou ainda, seu pai sabia quanto tempo você passava com seus amigos e o que fazia com eles? Esses são exemplos de perguntas que os pesquisadores fizeram para os voluntários As respostas eram dadas sempre por meio de notas que iam de 0 a 100 Usando essa mesma escala, os participantes responderam novas perguntas para testar o quão atraentes eles acreditavam ser Comparando com outras pessoas do mesmo gênero, você se acha um bom parceiro? Ou, quão atraente você se considera em relação à personalidade, status e inteligência? Resultado, quem teve uma relação mais próxima com seus pais era mais fã de si mesmo Mas o que explica isso? Os cientistas reuniram algumas hipóteses A primeira é que o carinho familiar pode ter ajudado na saúde mental dos participantes Melhorando a sua autoestima Outra possibilidade é que a atenção dos pais transmitiu mais valores aos filhos Como a importância de ter amor próprio e tratar um parceiro com respeito A longo prazo, isso pode ter moldado a forma como vem o mundo E a si próprios, claro Talvez você tenha vivido alguma decepção em relação ao seu pai Talvez alguma decepção em relação à sua mãe Tá aí nesse bilhetinho aí? Não, Andalcides, eu só tenho carinho, amor, gratidão a eles Que bom, que bom Mas se você tem um papelzinho aí Pega esse papelzinho nesse momento Estende na direção das minhas mãos Reza comigo pedindo a intercessão de São Miguel São Miguel, São Miguel Arcanjo Poderoso protetor Peço que interceda por mim E cure o meu coração Tire de mim toda mágoa Todo rancor Coloca a mão Nas feridas do meu coração Me liberta de toda a tristeza Me ajude a superar a decepção Que eu possa perdoar a quem me faz e me fez o mal E assim eu sei que vou viver em paz Poderoso São Miguel Guia meu caminho Guarda meu coração E me ensina A espalhar o perdão E o amor Poderoso São Miguel Defende-me No combate Enviando Os teus anjos Poderoso São Miguel Vem Me ajudar nessa batalha Assim seja Amém Guardião do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor São Miguel Livrai-nos do mal Guardião do paraíso Poderoso protetor Príncipe dos anjos Nosso guia e defensor Nosso livro de ouro Nós temos os nomes Daquelas pessoas Que durante o programa Foram pedindo Orações Pedindo para serem consagradas Ao coração de Nossa Senhora Maria passa a frente De todas aquelas pessoas Que estão decepcionadas Cuida da ferida Desses corações Cuida também mãe Daqueles que estão sofrendo Daqueles que estão sem forças Eu peço Maria Com o poder do teu filho Jesus Ajuda Todos aqueles que sofrem Nesse momento Com o poder do teu filho Jesus Vem socorro Daqueles que decepcionados Já não tem mais forças Para retomar esse matrimônio Aqueles que pela decepção Já não tem mais forças De olhar na face Do esposo Da esposa Aqueles que movidos pela decepção Já não falam mais com o irmão Com uma irmã Mães que sofrem decepções Com seus filhos Filhos que sofrem decepções Com suas mães Maria passa a frente Vai acalmando cada um desses corações Serenando esses corações Que todo ódio se afaste Que toda mágoa Seja perdoada Que as dificuldades Que enfrento Sejam superadas Que toda tristeza Seja transformada em alegria E paz Passa na frente mãe Vai conduzindo Ajudando Curando E que nesse momento A minha alma Se eleve Por isso que eu digo Misericórdia mãe Pede misericórdia Ao teu Deus E nosso Deus Assim como o salmista Pede A proteção dos céus É exatamente com as palavras do salmo Que eu também peço Assim seja Quando o Senhor Trouxe os cativos De volta a Sião Foi como um sonho Sim Coisas grandiosas Fez o Senhor Por nós Por isso Estamos alegres Senhor Restaura-nos Assim como enches O leito dos rios No deserto Aqueles Que semeiam com lágrimas Com cantos de alegria Colherão Aquele que sai chorando Enquanto lança semente Voltará com cantos de alegria Trazendo a sua colheita Todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por todos nós Amém Olha eu vou terminar o programa hein Eu só quero saber qual que é a resposta certa Vamos lá Essa imagem que você vê A resposta certa Nossa Senhora das Graças Se você respondeu Nossa Senhora das Graças Você acertou Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quem são as pessoas Juliana Vamos ver Ó Esse é o presente Ó Já vou deixar aqui dentro dessa caixinha E o nome da pessoa Que foi sorteada agora Vamos ver aqui ó Neiriane Simões de Melo Neiriane Meus parabéns meu anjo Tá aqui ó Eita Leva lá Leva lá Ô meu Deus Você vai botar no correio Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fique na paz Deus te abençoe Hoje e sempre Meia noite Tô ao vivo Aqui pela Rede Vida Esperando você Tchau